Música Vamos chamar agora a Arimatéa Sousa, que está em casa nesse período de pandemia, mas não deixa você na mão. Vai trazer pra gente agora todas as últimas notícias sobre o que acontece nos bastidores da política paraibana. Boa noite, Ari. Boa noite, Ancieta. Boa noite a você, telespectador do Itararé Notícias. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, tornou pública a sua definição sobre reforma administrativa. Na verdade, é um tema que ele tocou, a bem da verdade, durante o próprio período eleitoral, a necessidade de uma readequação da estrutura administrativa da Prefeitura de Campina Grande. Esse sentimento foi ainda mais potencializado em função do prolongamento e das adequações na rotina do poder público decorrentes da pandemia do coronavírus. Conforme esse cronograma agora publicizado pelo prefeito, este mês está sendo implantada uma comissão, instalada uma comissão especial para modelar esse novo modelo administrativo de Campina Grande. Isso deverá ser concluído, esse trabalho, até meados do mês de abril. Haverá uma reunião do prefeito com o secretariado para avaliação do produto final dessa proposta. E a partir daí vai ser deflagrada a etapa, digamos, política dessa tramitação. Qual seja o encaminhamento da proposta ao poder legislativo, que vai dar a palavra final e, eventualmente, fazer emendas ou acréscimos ao texto originário do poder executivo. É bom lembrar que esse é um tema aqui delicado no que diz respeito à tramitação legislativa. Porque essa reforma, em última análise, ela deverá enxugar a estrutura administrativa da prefeitura, até porque, gradualmente, e eu diria até de forma inevitável, vários serviços passam a ser oferecidos inadeavelmente e de forma definitiva, de forma remota e demandando muito mais uma estrutura, uma logística e uma retaguarda tecnológica do que o atendimento convencional e presencial. Mas esse assunto é muito delicado, ou seja, tratar com a quantificação, ou tratar sobre a quantificação do funcionalismo público, é um assunto que é sempre delicada a sua tramitação em termos de legislativo. Até porque existem muitos vereadores, notadamente da base governista, que esperam incorporar, indicar, avalizar indicações de colegionários para a estrutura administrativa da prefeitura. Igualmente é bom ressaltar que, na virada de ano e na virada de governo, todos os ocupantes de cargos comissionados e também de prestação de serviços foram zerados em atos do ex-prefeito Romero Rodrigues. E, nesse primeiro momento, nessas primeiras semanas de governo, somente aqueles casos considerados inadiáveis e essenciais estão sendo novamente nomeados. E a expectativa que se tem é que a contratação em maior volume e de forma mais permanente só acontecerá a partir dessa radiografia administrativa, que, como eu disse, somente deverá ser concluída e votada pela Câmara por volta do mês de maio ou junho deste ano. Na leitura política disso, a tendência é aumentar a pressão parlamentar e política junto ao Executivo, no sentido da antecipação das contratações para as semanas seguintes, sem aguardar todo esse calendário definido pelo Poder Executivo. E, para fechar, Anchieta também rejeitar uma outra decisão do prefeito Bruno Goiânia Lima, que é não avançar nessas semanas iniciais de governo com qualquer discussão que diga respeito ao aumento da tarifa dos transportes urbanos de Campina Grande. Tradicionalmente no país, a revisão tarifária acontece no mês de janeiro, mais tardar em fevereiro, mas o prefeito disse que não está no horizonte, no curto prazo, essa reavaliação, até porque, segundo ele, o segmento do transporte público em Campina Grande, conforme o compromisso eleitoral dele, precisa passar por uma ampla discussão e avaliação antes de tomada de algumas decisões importantes, como é o caso do eventual ajuste tarifário. E uma premissa colocada por Bruno para esse tema é que toda a frota autorizada legalmente para rodar na cidade deve voltar a circular pelas ruas de Campina. Ou seja, o dever de casa das empresas é recolocar toda a frota contratada com o Poder Municipal, através da concessão, rodando nas ruas de Campina Grande. Para você, boa noite e até amanhã.